O Superior Tribunal de Justiça determinou o prosseguimento de uma ação de improbidade administrativa contra condenados na ação penal 470. O repórter Márcio Adalto tem mais informações. Boa tarde, Márcio. Oi, Erika. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa ação coletiva estava parada desde agosto de 2007. Na Justiça Comum, 15 réus foram excluídos do processo. Na época, o juiz alegou que alguns ministros não respondiam a ação de improbidade e outros já respondiam a ações idênticas. Entre eles, José Dirceu, José Genuíno, Delube Soares e Marcos Valério. O Ministério Público Federal apelou contra a exclusão dos réus e a discussão veio para o STJ. A maioria dos ministros da segunda turma entendeu que no momento em que a ação foi ajuizada, havia dúvidas sobre o recurso cabível neste caso. Eles aceitaram o recurso permitindo a continuação da ação de improbidade. Em seu voto, o ministro Herman Benjamin afirmou, inclusive, que negar o recurso significaria a morte da ação civil pública. Pois se o MPF ajuizasse nova ação, a punição dos atos de improbidade estaria prescrita. E aí, réus condenados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal deixariam de responder na esfera civil pelos crimes que cometeram. Érica. Obrigada, Marcos, pelas informações.